Embaixo daquela jaqueira Ai, foi lá quem é que disse que o nosso amor nasceu Na tarde daquele demorável samba Eu me lembro, tu estavas de sandália Com teu vestido de malha no meio daqueles bambas Nossos olhares cruzaram E eu para te fazer a vontade Tirei fora o colarinho, passei a ser malandrinho Nunca mais fui à cidade Pra gozar do teu carinho na tranquilidade Ai, foi lá quem é que disse que o nosso amor nasceu Na tarde daquele demorável samba Eu me lembro, tu estavas de sandália Com teu vestido de malha no meio daqueles bambas E hoje faço parte da turma No braço eu trago sempre o paletó Um lenço amarrado no pescoço Eu já me sinto um outro moço Com meu chinelo charló E até faço valentia E que samba de harmonia O que foi lá 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 que